Vem pra cá. Gente, papo sério, hein? Papo sério essa situação aí dessa mulher agredida pelo ex-companheiro. Eu sempre falo aqui da covardia que é um homem partir pra cima de uma mulher. Esse atestado de incapacidade. Esse atestado de... Quando o homem agride uma mulher, quando ele parte pra cima, que ele perde a razão que ele faz isso com uma mulher, pra mim ele tá assinando o atestado de incompetente. Pode voltar pra mim aqui agora. Quando o homem chega a esse ponto de quebrar o maxilar, de agredir uma mulher de qualquer forma, ele assina um atestado de incompetente. Porque ele é tão fraco, ele é tão covarde, fraco mesmo. Porque se ele fosse dono de si, se ele fosse confiante, eles simplesmente falaram aí assim, não me quer? Tudo bem, vida que segue. É aquela coisa, né? Não me quer, tem quem queira. Mas quando o homem, fraco, covarde, faz isso aqui, é um baita de um incompetente, que não confia em si, que precisa atestar a sua maioridade fazendo isso aqui com uma mulher. Pra mim, é um baita de um covarde. Só que é o seguinte, nesse caso absurdo que nós estamos mostrando aqui, nós já temos a identificação e todo o histórico desse rapaz. Parabéns à nossa equipe de jornalismo, principalmente também ao Alfredo Neto, que não desistiu incansavelmente e correu atrás pra trazer todas as informações e a matéria completa pra você agora. É rude, mais um caso de violência doméstica que chamou a atenção, revoltou o Traslagoas. Estou aqui na ADAM, Delegacia de Atendimento à Mulher. Acabei de conversar com a doutora Nelly, delegada, que está junto com a doutora Letícia, cuidando desse caso, aonde uma mulher de 31 anos acabou sendo vítima de uma violência doméstica. Inacreditável, revoltante, que deixou a mulher com sequelas graves. Maxilar quebrado, dente quebrado, braço quebrado, feridas nos seios, nas pernas, no olho e o mais revoltante. O autor, Jonas Ferreira de Souza, que está foragido, ainda responde por outros processos contra a mulher. Já há a medida protetiva de uma ex-companheira contra o acusado, que segundo consta no boletim de ocorrência, teria agredido e ameaçado a outra companheira. Agora, reincidente no caso, Jonas fugiu. Depois de pular o muro da ex-companheira, invadir a residência, acordar a mulher nos socos e chutes e ainda tentar cortar o cabelo. A doutora Nelly foi ontem até o hospital auxiliadora e conversou com a vítima. A vítima, ainda muito debilitada, conseguiu contar os momentos de terror que passou na mão do autor, que para tentar não chamar atenção, arrastou a mulher para o banheiro e lá tentou cortar o cabelo dela com uma faca. Enquanto socava a mulher com a própria mão e tentava lesionar o máximo que pôde a vítima, o homem parece que não teme muito a justiça, já tem outros processos e assim continua fazendo vítimas. Até quando, a delegada pergunta, até quando teremos que receber vítimas de situações desmagnitude que chegam aqui, lesionadas fisicamente e espiritualmente, porque as feridas podem cicatrizar e passar, mas a mente guardará para sempre os momentos de terror. A polícia civil procura pelo autor, o Jonas Ferreira de Souza, que trabalhava em uma empresa de corte de eucalipto para uma empresa de celulose. Desde 7 horas da manhã de ontem, Jonas não é mais visto. A polícia militar foi até a casa da mãe dele, aonde fez revistas no imóvel e não encontrou o autor. Denúncias foram feitas de que ele estaria em um sítio de familiares. A polícia está trabalhando a tentativa de identificar esses locais para prender o quanto antes esse homem, trazê-lo para cá, para que ele conte para a delegada. Será que ele apenas queria agredir a ex-companheira, como fez com a antecessora, ou ele queria fazer algo pior? Dar fim à vida de uma jovem de 31 anos, mãe de dois filhos do autor, e que, por motivos de incompreensão do terno do relacionamento, o autor acabou invadindo a casa da mesma e agredindo violentamente a ex-companheira, que, honestamente, ganha o pão de cada dia para sustentar os dois filhos que ela teve com o autor. Rude, lembrando que o telefone está aí na nossa tela, para aquelas pessoas que queiram fazer uma denúncia anônima, para poder auxiliar a polícia civil a trazer para cá, para que responda pelos crimes praticados, o Jonas Ferreira de Souza, autor de uma violência doméstica aqui em Traslagoas.